O programa Jovem Aprendiz é destinado a adolescentes interessados em trabalhar em horário reduzido para que possam dar continuidade aos estudos. A intenção é abrir portas para o mercado de trabalho a quem ainda não tem experiência profissional. Quem tem mais informações é Caroline Guimarães. O auxílio do Jovem Aprendiz dos Correios 2015 deverá ser mantido no valor de R$ 318,26 por mês. É uma maneira de valorizar o trabalho desse jovem. Além da remuneração, haverá auxílio-transporte, também vale alimentação, assistência médica e odontológica, além de outros benefícios. Para mais informações e para se inscrever, basta acessar o site www.2.correios.com.br. A duração do Jovem Aprendiz dos Correios é de 12 meses. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de saúde. Muitos problemas de saúde podem ser evitados com a mãe e seu bebê na hora do parto e depois dele, se for realizado o acompanhamento pré-natal durante a gravidez. Na entrevista de hoje, vamos saber qual a importância desses cuidados para garantir a saúde da mãe e do bebê. Na nossa entrevista de hoje, vamos falar sobre os cuidados na gravidez. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado a Camila Corrêa, que é enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde. Camila, muito obrigada por participar conosco aqui. Obrigada a você pelo convite. Camila, os índices com relação à mortalidade materna são alarmantes no estado do Pará. O que se deve esse alto número de mães que morrem? É, a gente, assim, nós trabalhamos sempre com dados estimados, levanta em conta sempre os dados da Organização Mundial de Saúde, né? Nós sabemos que os cuidados com a gravidez, ela inicia bem antes da mulher pensar em engravidar. O ideal é que a mulher que tem, o casal que tem a proposta de ficar grávida, o casal que pensa em construir uma família, já procure imediatamente um posto de saúde. Porque o ideal é que a gente tome desde a ideia de engravidar, comece a tomar alguns cuidados, como por exemplo, o ácido fólico. Para prevenir a criança de ter qualquer problema no tubo neural, problema de tubo neural. Então, os cuidados se iniciam antes. O que a gente vê na nossa prática é que as mulheres que engravidam, elas já iniciam muito tardiamente. Iniciar tardiamente para nós é iniciar depois das 12 semanas. Então, o ideal é que você ficou com a dúvida, atrasou a sua menstruação, você procura imediatamente um posto de saúde para que faça um teste, né? Faça um teste que todos os postos conseguem garantir esse teste, todos os postos de saúde de Belém. Faça o teste e imediatamente inicie o pré-natal. Quanto mais cedo a gente inicia o pré-natal, aumenta a nossa retaguarda, a nossa segurança para que todos os exames sejam feitos. Toda complicação que possa vir a acontecer no parto pode ser prevenida no pré-natal. O pré-natal é a base de tudo. É a base de tudo. E assim, aqui no estado do Pará, nós sabemos que as causas, 98% das mortes maternas poderiam ser evitadas. Por quê? Porque as mortes, elas têm muito a ver hoje com a hipertensão. As síndromes hipertensivas, elas são disparadamente as causas de morte materna aqui. Hemorragias, infecções. Olha, nós temos mulheres, nós temos... Ainda temos mulheres com sífilis. Casais que não buscam pela ajuda inicial, que não fazem os exames. Descobrem lá, na hora do parto ou na entrada da maternidade, que tem sífilis. Por quê? Porque a gente sabe que a realidade de Belém é que muitas mulheres, de verdade, iniciam muito tardiamente. E com isso, elas não conseguem garantir o que preconiza a Organização Mundial de Saúde, que é o quê? No mínimo, três sorologias. Assim, no mínimo, três sorologias de HIV, no mínimo, três sorologias de sífilis, no mínimo, hemograma, no mínimo, urina. Aqui, as nossas paraenses, elas têm muita infecção de urina. Então, assim, o ideal, de verdade, é que a gente não banalize o pré-natal, tá? Muitas mulheres, elas pensam assim, ah, eu fiz... Hoje eu tô na minha terceira gestação. Eu fiz o meu pré-natal completo da primeira, eu não vou fazer agora. Eu acabei de ter a segunda. Não é assim. Cada gestação é única. Cada gestação é uma. Cada uma tem que ter os seus cuidados. E os cuidados, eles não são poucos, eles são muitos. Muitos. Ter de verificar a pressão constantemente, principalmente para aquelas mulheres que têm história de hipertensão na outra gravidez, até a busca do resultado de exame. Muita mulher faz o exame, muitas mulheres fazem os exames e não buscam os resultados. Agora, existem muitas preocupações com relação ao pré-natal e também a cuidados que as gestantes precisam ter em casa. Por exemplo, a gente tem uma telespectadora, a Maria Paula, aqui de Belém. Ela quer saber que cuidados são importantes se ter com relação a animais domésticos, em especial o gato. Então, a gente pede às mulheres que evitem contato com os gatos, exatamente para evitar o risco de transmissão vertical. O que quer dizer isso? O risco dela ser contaminada pelo animal e passar para o feto. O que a gente pede sempre para as mulheres? Para não criar esse desespero todo em torno do animal doméstico que acaba a mulher tendo um vínculo. Converse com o seu médico, converse com o seu ginecologista, só não negue a ele essa informação. De que ela tem um gato, de que você tem um gato e que precisa tomar esses cuidados, né? Além dos animais, existem outros cuidados que as mulheres precisam ter, seja no seu ambiente doméstico, seja no seu trabalho fora dele, com relação à alimentação, por exemplo, sal? Pois é, nós, a gente sempre diz assim, gravidez ela não é uma doença, né? Ela é um estado que você vai ficar, um estado gravídico que você vai te acompanhar por nove meses. O que é que a gente pede? Pense sempre em, pense sempre que todos os cuidados você vai ter que tomar a partir de então, tá? Evitar sal em demasia, exatamente por conta do que a gente já colocou aqui, hipertensão. É algo muito sério na gravidez, é algo que tem que ser tratado com seriedade. Tente fazer uma, tente praticar atitudes saudáveis. Praticar atitudes saudáveis, quer dizer, tente dormir mais cedo, para acordar mais disposta. Tente fazer atividades. Olha, algo que eu adoro instruir todas as mulheres, nós temos grupos de, as mulheres dentro das nossas unidades de saúde, nós temos grupos de mulheres que conversam com mulheres, gestantes que conversam com gestantes. Essas conversas, esses bate-papos, essa discussão de casos, elas são muito importantes para fortalecer e empoderar a mulher diante dessa gravidez. E uma dica que a gente sempre dá, que a gente sempre esquece, mas envolver o companheiro, envolver o familiar, trazer o familiar, trazer o homem, o pai, para esta relação é muito importante também. Até porque hoje, nós temos garantido em lei que a mulher pode ter um acompanhante durante o parto. Então, esta garantia que pode ser a critério da mulher, que pode ser quem a mulher queira com ela no momento do parto, vai fortalecer e vai encorajar a mulher a ter um parto tranquilo, sereno. Então, atitudes assim que a gente considera, às vezes, banais, melhoram muito, empoderam a mulher a conduzir a gestação de uma forma mais tranquila. E eu volto a dizer, mulheres, não ignorem, não ignorem a verificação de pressão. Não ignorem. Agora, com relação ao parto, existe uma diferença entre o parto normal e a cesariana. Então, existe uma preparação também diferente para essas duas situações? Existe. E nesses grupos, como eu te falei, nesses grupos que a gente tem dentro das unidades de saúde, isso tudo é muito trabalhado. Tudo muito trabalhado. Óbvio que a condição, a escolha pelo tipo de parto cesárea ou natural vai depender muito, com certeza, do momento do parto, das condições clínicas que o médico vai avaliar, que a equipe está lá para avaliar isso. Mas, independente disso, preparar-se para estes dois tipos de parto, para estes dois tipos de vinda ao mundo do bebê é muito importante. E isso a gente faz nos grupos. A gente trabalha com vídeos, a gente trabalha com depoimento de mulheres. E nós sabemos que, principalmente as grávidas de primeira vez, esse receio passa muito pelo imaginário. Então, o ideal, eu sempre digo, procure os grupos de gestantes de dentro das unidades de saúde. Ok. Muito obrigada por conversar conosco, por participar aqui conosco. Lembrando você aí de casa que, se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas aqui no Nazaré Notícias, pode ligar para o 4006-9211. E agora vamos falar de trânsito. Amanhã, o Departamento de Trânsito do Pará vai leiloar, aqui em Belém, 260 veículos entre motocicletas e automóveis, além de sucatas que foram recolhidos por infração de trânsito e que não foram retirados pelos proprietários nos prazos estabelecidos. O leilão será realizado a partir das 9 horas da manhã no Parque de Retenção do Órgão, localizado na Avenida Tavares Bastos.